Os moradores da Rua da Redenção, em Águas Cumpridas, denunciam que o caminhão de lixo, de coleta de lixo, não passa há mais de duas semanas por lá. O resultado são muitos entulhos. No local, existem ainda dois banheiros químicos abandonados. Para piorar a situação, alguns postes instalados na rua estão com as lâmpadas queimadas. Quem vive lá sofre com medo de ser vítima de assaltantes. Esses dois banheiros químicos foram deixados nessa esquina da Rua da Redenção, no bairro de Águas Cumpridas. Isso incomoda quem passa por aqui, porque pode servir de esconderijo para usuários de drogas ou ladrões. Os equipamentos foram utilizados no evento. Desde esse dia, que esses banheiros estão ali, está acumulando mais lixo, como você viu, acumulando mais bichos, baratas, ratos e a criminalidade também para aumentar e acontecer alguma coisa de grave. Incomoda, né? Porque pode se esconder alguma pessoa, né? A gente passa assim, às vezes, tarde. Estava fechado e estava em pé, eles dois, né? Deitaram agora. Agora está deitadinho ali, né? Aí passa para ter algum assalto, né? Para prejudicar a população aqui, né? E perto dos banheiros químicos tem muito lixo acumulado. São os moradores que jogam, mas dizem que é porque são obrigados. Segundo eles, a coleta não está sendo feita com frequência aqui no bairro. Em outros pontos, encontramos lixeiras cheias. As pessoas estão esperando o caminhão da coleta passar. Só fica ocupando espaço, acumulando insetos, bichos aí, etc. E o lixo também, que eles passam em dois em dois dias e olha lá. Aí fica essa situação aí, o lixo atumultuando e a gente aqui nesse beixame aqui, né? Se acontecesse a coleta regularmente, acho que não aconteceria de ficar esse tumulto e lixo, né? E tem mais problemas por aqui. No horário da tarde, quando fizemos a reportagem, a Rua da Redenção estava iluminada pela luz do dia. Mas, quando anoitece, fica tudo escuro, como mostra esse vídeo feito por um morador. Fica assim porque as lâmpadas de três postes estão queimadas. Cristina disse que já chegou a colaborar com a compra de lâmpadas para os postes. Eu ajudei, muita gente ajudou. Aí colocou lâmpadas. Mas só que depois que colocou as lâmpadas, não sei porquê, ficou o breu de novo. Apagou-se tudo, não sei se queimou, não sei o que foi. Eu sei que está o breu e juntando com aquele banheiro o lixo. E a escuridão, a gente está a mercer a criminalidade. E a gente paga a iluminação pública, né? A gente tem direito de exigir do poder público o que está acontecendo aqui. A Prefeitura de Olinda informou que vai verificar junto à empresa responsável pela coleta porque o lixo não tem sido recolhido na Rua da Redenção, em águas cumpridas. Em relação às lâmpadas queimadas, a Prefeitura informou que fará a substituição na semana que vem. Já em relação aos banheiros químicos, a Prefeitura de Olinda reconhece o problema e disse que uma equipe será enviada ao local para recolher os banheiros químicos na próxima semana.